Música A Prefeitura de Rio Branco reinaugura a praça no bairro São Francisco. O local faz parte da história do bairro e foi doado pela Igreja Católica. A revitalização do espaço garante mais lazer para todos os públicos que frequentam o local. Para as crianças, praça é sinônimo de alegria. É claro que os brinquedos são a melhor atração. Na inauguração da praça do bairro São Francisco, foram elas que conheceram primeiro cada cantinho do local. Eu gostei mais foi do balanço, do escorregador e da gangô. Do escorregador e do gangô. Há dois meses iniciaram as obras de reforma da praça e da fachada da Igreja de São Francisco. Ontem à tarde, em solenidade, os dois espaços foram reinaugurados pelo prefeito Marcos Alexandre. A igreja doou a área para a Prefeitura, que vai ficar responsável pela manutenção do local. Nele também serão realizadas atividades artísticas, culturais e de lazer. Fico feliz e agradeço muito os moradores que tiveram paciência nesses meses de obra, mas a gente conseguiu, tenho certeza, atender o que era um sonho, recuperar uma praça que é um cantinho especial do São Francisco. A reforma custou R$ 99 mil. A revitalização da praça consistiu no conserto do piso, que era irregular. Acesso para cadeirantes, brinquedos para as crianças e principalmente o reforço da iluminação, que foi solicitado pelos moradores. O padre Asfuri agradeceu a parceria com a Prefeitura. São gestos que a gente fica muito agradecido por essa solidariedade, inclusive fazendo mais presente na vida do bairro, não só esse espaço, a praça, como também a igreja, que ficou muito mais visível, muito mais com possibilidade de ser olhada com carinho. A reforma da praça significa mais lazer para os moradores, desde o público infantil até os idosos. Quando a gente vem para a missa, eu gosto de vir ficar sentada, apreciando as crianças, as pessoas, aqui os jovens. Então, essa praça aqui para nós, aqui que mora no bairro, é muito importante. Legenda Adriana Zanotto